O envelhecimento da população é uma realidade que tem impacto significativo em diversas esferas da sociedade. Com o avanço da medicina e melhorias nas condições de vida, a expectativa de vida tem aumentado em muitos países, resultando em uma população mais idosa. Esse fenômeno traz desafios e oportunidades para a sociedade. Um dos desafios do envelhecimento da população é o cuidado com a saúde dos idosos. Com o envelhecimento, aumenta a incidência de doenças crônicas e a necessidade de cuidados médicos especializados. É necessário garantir acesso a cuidados de saúde adequados, como atendimento geriátrico, medicamentos e serviços de apoio, para garantir o bem-estar dos idosos. Além disso, o envelhecimento da população também traz desafios econômicos. O aumento do número de idosos demanda mais recursos para a previdência social e os sistemas de saúde. É necessário desenvolver políticas e programas que garantam uma segurança financeira adequada para os idosos e que promovam a participação econômica ativa na terceira idade. A questão da moradia é outro desafio importante relacionado ao envelhecimento da população. Muitos idosos enfrentam dificuldades em encontrar moradias adequadas às suas necessidades, como acessibilidade e serviços de apoio. É fundamental investir em habitação acessível e adaptada para os idosos, bem como em programas de apoio que promovam a autonomia e o envelhecimento em casa. A solidão e o isolamento social são desafios significativos para os idosos. Com o envelhecimento da população, muitos idosos enfrentam o risco de se sentirem isolados e solitários. É importante promover a inclusão social dos idosos por meio de programas comunitários, grupos de convivência e serviços de apoio que incentivem a participação ativa na sociedade. Por outro lado, o envelhecimento da população também traz oportunidades. Os idosos têm experiência, conhecimento e habilidades valiosas para compartilhar com a sociedade. É necessário valorizar e aproveitar esse potencial por meio de programas de voluntariado, mentoria intergeracional e oportunidades de trabalho flexíveis para os idosos. A adaptação dos sistemas de educação e formação também é essencial para enfrentar o envelhecimento da população. O aprendizado ao longo da vida deve ser incentivado e acessível para os idosos, permitindo que eles continuem se atualizando e adquirindo novas habilidades. Isso contribui para a participação ativa e o bem-estar dos idosos. Em resumo, o envelhecimento da população é um fenômeno que apresenta desafios e oportunidades para a sociedade. É necessário garantir cuidados de saúde adequados, desenvolver políticas econômicas inclusivas, investir em habitação acessível, combater o isolamento social e promover a participação ativa dos idosos. Ao valorizar a experiência e o conhecimento dos idosos, podemos construir uma sociedade mais inclusiva, equitativa e enriquecedora para todas as gerações.